oi, 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 tudo bem com você? Como que você tá hoje? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar, eu já vou pedir pra você deixar um like e se inscrever aqui se você for novo. Hoje eu tô trazendo mais um dos vídeos mais pedidos aqui do canal, que é o speedpending. Já faz um tempinho que eu não trago, mas é porque o YouTube sempre dá problema, sempre implica, né? Como o speedpending é a monetização é limitada ou o vídeo é excluído. Então, isso me deixou com oizinho, sabe? Mas, vou tentar trazer isso. Se vocês estiverem assistindo, deu tudo certo. E eu espero que dê. E que vocês gostem, 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 gostem. Só lembrando que pra quem não gosta desse tipo de vídeo, eu peço por gentileza que não assistam, porque não vai te agradar. E não precisa comentar coisas ruins aqui embaixo, se você não gosta. É só pular o vídeo, assistir vídeo de outras pessoas ou outros vídeos do canal. E é isso. Vamos lá. Eu vou passar um gloss pra ficar mais molhadinho. Como eu sempre gosto de fazer. Eu vou passar um gloss pra ficar mais molhadinho, então eu vou passar um gloss pra ficar mais molhadinho, então eu vou passar um gloss pra ficar mais molhadinho. Eu vou passar um gloss pra ficar mais molhadinho, então eu vou passar um gloss pra ficar mais molhadinho, então eu vou passar um gloss pra ficar mais molhadinho. Eu vou passar um gloss pra ficar mais molhadinho, então eu vou passar um gloss pra ficar mais molhadinho, então eu vou passar um gloss pra ficar mais molhadinho, então eu vou passar um gloss pra ficar mais molhadinho, então eu vou passar um gloss pra ficar mais molhadinho, então eu vou passar um gloss pra ficar mais molhadinho, então eu vou passar um gloss pra ficar mais molhadinho, então eu vou passar um gloss pra ficar mais molhadinho, então eu vou passar um gloss pra ficar mais molhadinho, então eu vou passar um gloss pra ficar mais molhadinho, então eu vou passar um gloss pra ficar mais molhadinho, então eu vou passar um gloss pra ficar mais molhadinho, então eu vou passar um gloss pra ficar mais molhadinho, então eu vou passar um gloss pra ficar mais molhadinho, então eu vou passar um gloss pra ficar mais molhadinho, então eu vou passar um gloss pra ficar mais molhadinho, então eu vou passar um gloss pra ficar mais molhadinho, então Então, vamos lá. 4 4 5 4 5 6 6 6 9 10 10 10 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.